Com a chegada da virada do ano, algumas alterações foram feitas pela RB Trans no intuito de ajudar as pessoas que desejam acompanhar a queima de fogos No centro da capital, a avenida Getúlio Vargas continuará interditada durante a noite Aqui no centro continua a interdição da Getúlio Vargas para o evento da praça Teremos agora também a feirinha que fica aqui em frente à biblioteca e essa parte ficará isolada Um ônibus especial também será disponibilizado O veículo vai operar a partir da meia-noite, com o término das atividades às quatro da manhã Colocaremos também o ônibus especial, o ônibus número 900 que sai ali da Galeria Cunha com destino à Arena da Floresta, fazendo ali a parada em frente à rotatória da Sabenalto Teremos esse ônibus a partir das zero horas, porque os outros continuam funcionando até às 23h59 Zero hora entra este ônibus, que vai até às quatro da manhã Para garantir a segurança das pessoas, as instituições fiscalizadoras também vão estar presentes nas ruas Penalizando aqueles que podem causar acidentes no trânsito da capital Nossos agentes vão estar nas ruas, para qualquer evento, para organizar o trânsito Eu acredito que também o BP Trans, o DETrans vão estar todos nas vias Que é exatamente para conter essa violência que nós estamos tendo nos últimos tempos no nosso trânsito